Berso esplêndido, poema de Jorge Ivan O mar segue seu destino Depois da calmaria vêm as intempérias Agora ousas mais um falso mutim Crias falsos profetas, bezerros de ouro Falsos super-heróis e justiceiros Crias folhetins com suas verdades midiáticas Em que mares e que terra tu estavas? Apreciavas os jardins suspensos da Babilônia Festejastes a invasão de Esparta Enquanto César estava no front Te deleitavas em Roma nos melhores vinhos Também conseguiste acobertar na corte de Alexandre No reinado dos faraós Te lo completavas nas sucessivas dinastias Dormiste sereno com a morte do cordeiro Empunhastes pedra para Madalena Financiastes as cruzadas Nos navios da família real Fizeste um cruzeiro de primeira classe Sobrevivestes às grandes guerras E as doenças Da casa grande Não ouvias as dores das senzalas Nunca a fome te bateu à porta Muito menos a sede Fases e ditas a pauta Por um breve momento Vês por cima do teu muro Ouves notícias do mundo desigual Pessoas morrendo por falta de empatia Por falta de oxigênio Por falta de um leito Por falta da vacina que queres comercializar Por um desgoverno que ungiste nas urnas E destes a caixa de Pandora Com sua tirania ainda o defendes Apesar da estupidez e truculência Continua lavando as tuas mãos Traindo a esperança do povo Mais uma vez articulas um falso mutim Crias falsos profetas Bezerros de ouro Falsos super-heróis e justiceiros Crias folhetins com suas verdades midiáticas Com seus exércitos de boquirrotos Sedentos por uma vitória Entre a maioria dos mortos e feridos Segues festejando e aplaudindo